Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Comissão de Cidadania, é a quarta sessão do ano. As proposituras foram distribuídas da seguinte forma. Projeto de Lei nº 44, barra 2024, de autoridade do vereador Vinícius Simi, que dispõe sobre a concessão de uniformes escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Assis. Relator Fabinho, alerta verbal. Só há esse projeto na pauta, então eu coloco em discussão o projeto de relatoridade do vereador Fabinho. Tenho as palavras, Sr. Presidente? Uma palavra, obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos. E é um projeto bastante importante, esse projeto, porque não é todo mundo que tem a condição de estar comprando um uniforme, principalmente nas escolas da periferia ali, né? E seria de grande importância esse projeto e se ele passasse aqui na Câmara, né? Então, como relator desse projeto, tenho o meu parecer favorável a esse projeto que eu vejo que é de grande importância para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, professor Fabinho. Obrigado, professor Nivaldo. O projeto eu vejo que tem realmente uma consistência e deve ser um projeto aceito pelo Executivo, tendo em vista que, como o vereador Fabinho disse, algumas famílias não têm condições de suprir esse uniforme, se é que tem um padrão de uniforme, né? Na verdade, eu desconheço que há um padrão, mas às vezes a escola cria, né? Um logo, né? Toda aquela questão. Mas eu acho que até envolve até a segurança, né? dessa criança na escola, tendo em vista que uma vez essa criança saindo de casa, ela sai uniformizada e sabe para que escola vai, quando sai dali, é uma criança ali da educação infantil. Então, também envolve até a segurança dessa criança. Então, eu vejo que se esse projeto, o Executivo deveria dar uma atenção para esse projeto e aprovar e colocar, fazer acontecer. É, eu agradeço, professor Fabinho, professor Nivaldo. Eu gostaria só de complementar algumas situações, né? Esse projeto, quanto à competência dele, até um tempo atrás, existia aquela velha máxima que a gente não poderia fazer projetos de lei e que aplicassem custos para o Executivo. Isso já foi pacificado. Então, quanto à competência, em um projeto que gera custos para o Executivo, não tem problema. O segundo ponto é que há uma necessidade do estudo de impacto orçamentário para que o projeto possa ter robustez e passar pela Comissão de Constituição e Justiça para depois ser analisado pelas outras comissões. Há um impacto, não sei o que houve na tramitação do projeto, eu acho que foi um equívoco meu de não ter enviado um impacto orçamentário de custo-impacto, mas não está no projeto. Acho que foi um equívoco que na hora de enviar eu acabei me esquecendo ou fiz alguma coisa de errado, mas já vou encaminhar para a assessoria legislativa o custo de impacto orçamentário, que é uma condição para que esse projeto possa tramitar sem problema na Câmara. E, de fato, quando esse projeto surgiu, a ideia foi justamente na questão, principalmente na questão da segurança, diante daqueles fatos que a gente estava observando aí de atentados, uniforme nem na questão da família que não tem condição, a questão da segurança em identificar as crianças, os alunos que são alunos de determinada unidade escolar e a padronização deles ficará a critério do Poder Executivo. Não posso lá estipular, vai ser tais e tais cores, um tal ouro com tal tipo de cor, enfim. Então, toda essa situação de desenho, modelo, quantidade, isso aí fica a critério do Poder Executivo. O requisito nosso aqui é que tenha o impacto do orçamentário. Isso está, já vou enviar para a Natália para que a gente não tenha nenhum problema, porque já foi solicitado, inclusive, se parecer para a Procuradoria da Casa aqui para analisar esse projeto. Perfeito. Então, com certeza, eu já adianto aqui o meu voto a favor desse projeto, pela em vista aqui, a relatoria do vereador Fabinho, mas já eu vejo uma importância muito forte. Parabéns, vereador. Perdeço. Por esse projeto aí fantástico. A gente teria a fazer acontecer isso, esforçar para que o Executivo realmente execute o projeto. Eu não sei se o doutor Guilherme quer completar alguma coisa, em relação a esse projeto. Poderia dizer, eu só vou comentar o seguinte, o projeto é um projeto muito bom, no sentido de, até o lado social, o lado do Estado de São Paulo, por exemplo. Então, o tema é um pouco novo, porque, de fato, o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda vai evoluindo a temática. lá atrás, o Tribunal Federal já decidiu, por exemplo, que é tradicional, que o Líder fez, de colocar as câmaras das escolas por iniciativa dos exigadores, que isso é possível, ele que amere a Prefeitura Municipal, que não seria um problema. Então, a lógica seria, mais ou menos, o mesmo. Se é possível que a Câmara, por iniciativa própria, indique ao Poder Executivo coloque a câmara das escolas, que é um Poder indicar também que tem os uniformes. Então, eu acho que é uma questão de evolução da jurisprudência, porque tudo começa com, primeiro, uma posição um pouco mais exigida do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal um pouco mais conhecido, na iniciativa, uma iniciativa mais ampla dos agregadores e, ao longo do tempo, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai se curvando, porque institucionalmente não tem como contrariar o Supremo. Então, é nesse sentido que se dá um projeto, ou seja, nesse caminho de evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e tentando acompanhar a jurisprudência do Supremo. E só complementando, há um julgado, até coloquei a senhora justificativa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acho que na Barra do Piraíma, a cidade, se não me falo a memória, o vereador propôs a lei, a prefeitura entrou com ação de constitucionalidade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já entendeu pela constitucionalidade desse tipo de projeto. Então, é uma outra vertente para a gente estar embasado e conversar anteriormente com o Guilherme diante dessas duas situações, daquilo que deu. O STF decidiu em relação às câmaras de monitoramento. E essa ideia, ou essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a gente tem duas possibilidades que o projeto pudesse tramitar na casa. Não é, doutor? Exato. Perfeito. É, sempre lembrando, que tendo, eu comento isso sempre, como eu tenho com o ministro desse caso, sempre tendo uma leitura de um Tribunal de Justiça que seja favorável e outra contrária, a gente, enquanto dentro da Câmara, tem que ser já sempre favorável a nós mesmos. Sim. Então, foi exatamente com base nesse julgado já favorável que a gente está comentando. Perfeito. Obrigado, doutor. Algo mais a declarar? Não, não. Como não tem mais nada a ser discutido na comissão, a gente aguarda agora a posição das assinaturas do relator Fabinho e as demais assinaturas acabam concordando com a relatoria do relator Fabinho. então, assim eu encerro a reunião de comissão em cidadania da quarta reunião ordinária. Obrigado.